dos trabalhadores frente a riscos, né? Daí a gente tem vários tipos de EPI, tanto na segurança do trabalho como na higiene ocupacional, algum tipo de risco. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando dos riscos químicos, físicos e biológicos. Então, quando tratar mais exclusivamente de HO aqui, então seria para proteger o trabalhador de, por exemplo, respirar um contaminante. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o poste é semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar uma coisa que acho que a gente não entende muito bem, mas que faz parte da higiene ocupacional. Então, a gente teve que estudar bastante. Eu espero que você saiba mais do que a gente. Você partiu da premissa que você sabe tudo. Ah, que bom. Nós vamos arriscar uns palpites aqui. Qualquer coisa a gente... Eu estou achando que esse podcast é de vocês hoje, então conta a Buxa. Eu acho que você sabe bastante. Será que para utilizar uma máscara protege todos os riscos? Se uma luva de borracha permite manipular qualquer produto? Então, hoje a gente vai falar de EPIs. Ah, se for falar de proteção respiratória, eu sou um pouquinho da teoria. Nunca fiz nada em campo, mas a gente pode ajudar a galera aí. A parte de luvas e etc. Não já é mais a nossa praia, né? Conviver em laboratórios, etc. A gente levantou tudo. Tem até capacete aqui. Vai ter que estar preparado. Ah, capacete, beleza. Então, vamos lá. Então, manda ver. Não, não. Para começar, o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Ou, para quem quiser também, essa porcaria incomoda... É... P. É, poderia ser o P aí. Você pode usar todas as outras devidoivações do P que você quiser. Mas, é... Essa porcaria incomoda, geralmente. E para que ele serve? É, não. Então, vamos lá. É para proteção, né? Dos trabalhadores frente a riscos, né? Daí, a gente tem vários tipos de EPI, tanto na segurança do trabalho, como na higiene ocupacional, algum tipo de risco. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando dos riscos químicos, físicos, né? E biológicos. Então, quando tratar mais exclusivamente de HO aqui, então seria para proteger o trabalhador de, por exemplo, respirar um contaminante no ar que venha a causar algum dano à sua saúde, ou as luvas, etc., dialeto, etc., para impedir que haja contaminação ou algum acidente ali por absorção via pele ou alguma queimadura, etc. E os biológicos também, a entrada de micro-organismos, etc., também no corpo do trabalhador, né? Então, a ideia do EPI é proteger quando não se conseguiu fazer mais nada que você dá o EPI. Porque o mais complicado de EPI é fazer gestão desse negócio. É muito complicado. E, principalmente, quando a gente está falando aí de respiradores, de outras coisas aí que tem que fazer validações, testes, etc., aí é bem complicado. Protetor auditivo também, se a gente não conseguiu cercar por outras fontes, a gente vai no EPI. E o EPI, geralmente, é a última medida de controle, né? Leandro, assim, então no Brasil uma legislação para isso? Você já começou a faltar algumas coisinhas, né? É. Mas qual seria, então, a senhora? Então, hoje, na data que nós estamos gravando isso aqui, é sempre bom a gente pontuar isso, é a NR6, equipamento de proteção individual, né? Isso. A NR6 pauta lá todo o programa de gestão que a gente tem que ter em cima dos EPIs. Então, se você entrega EPIs e etc., de alguma forma, leitura obrigatória, NR06, e qualquer higienista ocupacional deve estar por dentro aí da NR6, sem sombra de dúvidas. É, tanto que a NR6 também prevê até com o quais o tipo de equipamento pode ser vendido ou não. Então, quem também vende, produz, tem que seguir ela bem à risca. Sim, e ela acaba sendo até uma barreira de entrada de outros tipos de EPI, né? Igual o Rodrigo falou ali, ela tem todo um passo a passo que, às vezes, até para importação ou trazer outros tipos de EPI é uma barreira de entrada. Isso mudou um pouquinho agora com as revisões das normas aí, mas ainda continua sendo uma barreira de entrada. Ela ainda tem que ter o certificado de aprovação dela? Bom, vamos lá, termos polêmicos, né? Em tese, assim, tem que pegar exatamente, vocês podem pegar de surpresa aqui, mas, assim, hoje não é obrigatório ter mais o certificado de aprovação. Tem que ter algum tipo de validação. Agora, eu tenho que ler e lembrar direito, que eu peguei. Como não é uma coisa que eu lido no meu dia a dia aqui, eu não lembro exatamente isso. Mas, assim, também não ficou totalmente solto, não. Agora, assim, pode trazer qualquer coisa, permitir qualquer porcaria, não é bem assim, não. Tem alguma trava, facilitou um pouquinho a entrada de outros EPIs, mas não é assim, tá? Agora virou bagunça, virou agazarra e pode ser qualquer coisa, não. Inclusive, há uma barreira, assim, nacional para isso, né? Porque todos os EPIs produzidos no Brasil, eles têm que ser validados. E, se você tem uma atividade que você tem um EPI que não tem no Brasil, aí você tem que buscar lá fora e fazer essa validação. Não é realmente agazarra. Não é. Ah, então tem um negócio aí que não é tão simples. E, assim, o que eu falo, o que é tão complicado, porque nessas minhas idas e vindas aos Estados Unidos, eu converso com fabricantes de EPI, pessoas que estão lá, e falam que, ah, por que vocês não levam? A gente vê, às vezes, lá, alguns EPIs muito interessantes, algumas coisas. Por que vocês não levam para o Brasil? Porque é quase impossível aprovar. O negócio é ter uma burocracia tremenda. Tem que ir não sei o quê, não sei o quê. Então, acaba sendo complexo. E aí, como eles não manjam do know-how de importação e tudo, é que acaba que eles têm poucas pessoas que se interessam aqui no Brasil, às vezes, de buscar esses tipos de EPI. Então, acaba, assim, pela dificuldade, há uma reserva de mercado, uma demandazinha aí que limita muito a entrada até de coisas novas, novidades aí no mercado brasileiro. A NR6 também traz alguns pontos que auxiliam o empregador na gestão desses EPIs, né? Porque não é só você entregar o EPI para o cara, não, né? Esse é o maior erro que o pessoal tem, gente, e o que isso dá de problema. Porque, assim, a NR6 fala e a NR6 é baseada em termos de higiene ocupacional e conhecimento. Então, um EPI, a pessoa, ao receber um EPI, no mínimo, minimamente, ela tem que saber o porquê que ela está recebendo aquele EPI. Então, isso aí, ele tem que estar ciente disso. Se for um EPI que precisa de vedação, etc., tamanho, tem que ser feito alguns ensaios ali para saber se ele está ok ou não. É, simples, ninguém vai te dar um sapato, 35, sempre que você calça... 40, né? Não, 47, pode falar. Exatamente. Ou o contrário, né? Não, se bem que para mim o contrário é difícil. Ou eu vou emprestar meu tênis para o Douglas, né? Dá igual palhaço. Dois pés num sapato só. Então, aí tem essas coisas. Os EPIs que têm toda a parte de colocar, vedação, etc., tem que ter todos esses testes, tem que ter procedimentos de guarda, manutenção, limpeza, troca periódica, treinamento desse funcionário. Adianta você entregar um EPI por causa do seu cara não sabe usar. Então, você tem que ter o período constante e o principal. garantir de alguma forma que esse trabalhador está usando o EPI e se está usando de forma correta. Então, tem todo esse procedimento. Então, esse é o erro mais comum que eu vejo algumas pessoas falar e me espanta às vezes que alguns profissionais da AFS não, mas eu já entreguei o EPI do cara lá e já assinou a ficha de EPI. Está resolvido, né? Ah, mas você treinou, você fez todo o procedimento? Não, não fiz, não. Pô, então não adianta nada. Então, esse EPI que você entregou e nada é praticamente a mesma coisa. Então, tem que ficar bem atento a essa questão porque isso é o que pega. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas perderem perícias de insalubridade com alguma coisa dessa que vai lá, fez uma edição, fez tudo bonitinho e aí entregou o EPI. Mas na hora que você vai lá, o cara só tem a ficha de EPI. Eu já vi casos que é pior ainda. Para com máscara na cabeça, fazendo alguma coisa, esquece de deixar de ir. Não, já vi pior que assim, na ficha de EPI, igual a gente já falou do CA, do certificado de aprovação. Todo EPI no Brasil tem, agora tem que ver como é que está esse negócio aí, tem que ter o CA. Mas sequer anotou o CA correto. Então, às vezes, você vai lá, na hora que você consulta o CA, o documento formal, ah, deu um filtro para vapores orgânicos, vamos supor. Pô, aí na hora que você pega o CA que está anotado lá, é um filtro para particulado. O que é que adiantou? Então, o pessoal tende a negligenciar ou, sabe, deixar essas coisas aí bem abertas e aí depois toma na cabeça e não sabe por quê, né? E na NRS tem uma coisa até bacana também, que ele também tem os pontos do empregado. Ele também tem as suas responsabilidades. Total. Porque se ele está com equipamento, ele tem que conservar, tem que guardar, usar no modo correto. Então, tem que ter essa conversa, como você falou. Tem que estar sabendo o que está fazendo e por que está fazendo. Porque senão, a pessoa não vai usar mesmo. É, eu sei. Incomoda. Cara, imagina você trabalhar o dia inteiro com a máscara no rosto, você é suando, que é negócio pinicano, etc. E se você não sabe por que você está usando aquilo, não vai rolar. E, às vezes, muitos profissionais da área têm medo de contar isso para o trabalhador. Ele vai dizer, pô, agora ele vai saber que ele está exposto a um risco, a um perigo. Mas eu sinto muito de contar. Se você não... É, eu ia... Vou repetir uma palavra aqui que não vai... Sinto muito te dizer. Porque se você não contar para o empregado dos riscos que eles estão expostos, você está infringindo um item da NR9. a NR9 fala que todos os trabalhadores têm que estar cientes dos riscos que eles estão expostos no ambiente de trabalho. Então, era dever ser notificados. Então, o cara tem que saber. E saber, ô, cara, por que você está usando esse EPI? Ah, é para isso, para isso, para isso. Olha, quando a gente entrou aqui, você não avisou que tinha isso. A gente toma seu café de vez em quando. Seu café é um risco. Você sabe que café, segundo a IARC, é possivelmente carcinogênico, né? Olha. Então, Douglas, nós dois estamos lascados. Os dois ali estão de boa. Parei com esse risco aí. O Rodrigo citou uma coisa interessante da obrigação do empregado, que ele também tem que saber exatamente por que usar aquele EPI, mas em qual finalidade. Então, não adianta você usar um EPI que é para ruído e você está mexendo com um produto que é manualmente, né? Que vai ter risco para a pele. Então, assim, usar o EPI especificamente para a finalidade a que ele se destina. Sem sombra de dúvida, Gabi. Isso é igual aquele negócio. É igual eu falei que é. Você dá um filtro para vapor desorgânico e o cara está exposto a particulados. Se adiantou em praticamente nada. Ao contrário, é pior, né? No caso, se você der um filtro de particulada e ele se exposto ao vapor orgânico, é pior do que o outro. Porque tende ao filtro de vapor orgânico, filtrar alguma coisa. Filtrar mais. Algo um pouco do particular. Pode não ser mais o eficaz, mas pelo menos ajuda em alguma coisa. Não sei quanto. A gente sempre tem aquelas proteções que fazem tudo, né? Se a pessoa quiser ser super protetiva... Ah, você monta um capuz lá para ele. Igual um astronauta lá. Ele está de boa. Às vezes não precisa de um canhão para matar uma formiga, né? É desse jeito. Mas, Leandro, você citou uma questão muito interessante da questão, assim, que a empresa é obrigada a fornecer e garantir que o empregador está utilizando, né? E a galera acha que não tem uma visão do quão importante é isso pelo simples fato de que, gente, EPI é um negócio horrível de usar. Horrível mesmo. Então, assim, provavelmente o cara não vai usar. No mínimo, você está resguardado que você forneceu e que você orientou e garantiu que ele utilizasse. E diante de uma recusa do funcionário, como é que a gente pode proceder? Demissão. Simples assim. Demissão e ainda por cima, se eu não me engano, é justa causa. Então, você pode demitir. O cara, você não é obrigado a ter uma pessoa que está... Porque se ele vier adoecer lá em alguma coisa, a bucha vai ser sua. Então, se a pessoa se recusar a utilizar o EPI e você já fez tudo ou tiver uma comprovação que ele se recusa a utilizar o EPI, se eu não me engano, pode ser demissão de por justa causa ainda. Então, é um tema sério. É o que eu sempre falo, gente, é hierarquia de controle. Se você optou para ir no EPI, cara, é assim, é a bucha que você resolveu ou assumir a bronca, porque às vezes você consegue eliminar ou proteger o trabalhador de outra forma. Mas, às vezes, esse é o outro erro que eu vejo muito o pessoal ir nessa linha da dar o EPI para o cara. Será que é a solução mais viável? Será que ela é a mais econômica? Porque, igual assim, você vai gastar uma nota de EPI, você vai ter que trocar, você vai ter que fazer tudo ali de uma rotina, controle desse negócio. Imaginando quantos funcionários também, de repente. Então, às vezes, você botar uma proteção, um EPC, uma proteção de equipamento de proteção coletiva ali, no final das contas, no longo prazo, isso sai mais barato do que o custo do EPI no longo prazo. É algo realmente a se pensar, porque eu acho que o maior problema do EPI é toda essa gestão. É assim, você vai ter que ter praticamente uma equipe para fazer gestão de EPI, cara. É um funcionário para ficar seguindo os outros. Depende do tamanho da sua fábrica, né? Então, assim, fazer um negócio bem feito. E a questão, você tem que comprovar que você está meio que obrigando o trabalhador a utilizar. Pô, você tem que ter auditoria comportamental. Você tem que estar ali constantemente. Então, de estar comportamental e chegar no ambiente, se o cara não está usando, se ele não está fazendo esse processo. E isso é caro. Você tem que ter pessoas para fazer isso. Ou já existe aí o pessoal tentando usar inteligência artificial, colocar alguns sensores na fábrica. Então, estudar isso ainda é inviável. Mas, igual o Google reconhece que quando é você numa foto, tipo o Facebook, te marcaram numa foto, tipo, decompor aquele negócio para saber se, por exemplo, você está utilizando os EPIs. Então, meio que tem um padrão ali. Então, tem uma galera estudando isso. Às vezes, você é lá na frente. Mas, imagina quanto vai custar um negócio desse. Então, às vezes, vai sair muito mais barato você colocar um equipamento de proteção coletiva. lógico, tem que ter viabilidade em qualquer ambiente que você consegue fazer isso, etc. É, igual você falou, não é só você encher o HPI. Tem que fazer todo o estudo do que vale a pena. Porque, às vezes, o HPI é bom mesmo. É uma situação que a pessoa faz 10 minutos de um dia usar uma máscara. É ótimo. Vai solucionar, vai ser barato. E vai resolver muito melhor do que você ter que comprar uma capela exaustor só para um momento muito curto. Não, e é importante, gente, é incrível como que é básico isso, né? Às vezes, você tem que ser crítico em qualquer área que você está atuando. A gente recebeu um caso de uma cliente nossa, estava atendendo uma fábrica, e aí ela resolveu o problema deles com um simples mudança de layout da empresa. A fonte que gerava os vapores orgânicos lá, ela mudou, colocou num lugar externo. E agora, o que estava afetando, sei lá, 100 trabalhadores, ela precisa proteger só 5 que era quem utilizava isso, entendeu? Ah, tipo, botava o negócio lá dentro e botava todo mundo. De um balcão, todo mundo exposto. Mudou pequenas coisas no layout da empresa e pronto. Resolveu a maioria do problema. Então, assim, esse é crítico mesmo. Esse é o nosso papel. Por isso que eu falo que a gente, quando trabalha com a área de HO, até o pessoal que trabalha na área de segurança do trabalho, o papel não é fazer medição. Que isso é caro, isso não gera valor agregado nenhum. Então, eu fico vendo muitas pessoas aí reclamar que a área é ruim, que não sei o quê. E os caras estão focados em medição. E para o mais louco de tudo aqui, que eu estou falando para não fazer medição, e o que que a Analytics vive é de amostra. Mas é pensar no bem maior da área. Mas, assim, o que a gente tenta fazer, mostrar isso para os nossos clientes aqui, que, assim, cara, não é medir o seu papel. O seu papel é tomar uma decisão de proteção do trabalhador. Às vezes, é igual o Douglas falou, às vezes ela estava com 400 mil GHEs ali, ia ter que fazer uma pancada. E não é só o custo de EPI que você estava falando de 150, não. Você ia ter uma porrada de HE ali exposto, de pessoas com, às vezes, talvez até vários GHEs. Essa galera ali, a quantidade de medições que você ia ter que fazer. Aí, na hora que você tirou o negócio para fora, pô, virou um GHE. Cara, você diminui a quantidade de suas amostras e tudo. Então, assim, a gente tem que realmente ser crítico. E a maior, eu falo, a maior criticidade que você tem que ter é, cara, eu vou focar em fazer a avaliação e proteger o trabalhador. Esse é o nosso papel, porque isso que você falou gerou valor. Você tem dúvidas que uma pessoa dessa aí, agora, qualquer coisa que ela for falar com esse trabalhador, com esse empregador, com essa empresa, que ela continuar entregando valor, pô, o cara não vai duvidar dela. Fala assim, cara, ó, eu resolvi o seu problema só mudando. Você economizou não sei quantos mil. É esse o nosso papel como engenheiro de ser ocupacional. E é que, às vezes, se a pessoa se vê desvalorizado nessa profissão, é porque ela diz que o cara está focado aonde a dor do empresário é o bolso. É onde sangra o cara. Todo empresário tem um escorpião no bolso, tem que ter, porque é muito custo, é muita despesa, tudo mais, ele tem que fazer aquela empresa tocar. E aí, se vier sempre com soluções mirabolantes, medições e mais medições, sem olhar um todo, não vai rolar. E aí, essa profissão é o orgulho. Eu falo, cara, eu tenho muito orgulho da minha profissão, sou engenista ocupacional por isso, porque eu tento pensar um todo, e não só em avaliações, avaliações e avaliações. E, graças a Deus, desde quando vocês entraram, eu fui passando esse processo, tanto é que a gente pega as propostas da galera que enxuga. Eu estava vendo, antes da gente vir gravar aqui, o Douglas estava conversando com uma das nossas clientes para tentar enxugar, para tentar ela ganhar mais propostas. E é uma cliente muito bacana nossa, vamos ter, é compensa até falar, a Elisângela, da Ambiental Média lá, ela super preocupada fazendo isso e contando com a gente para fazer ajustes, a gente lá, para ela ganhar, e é um cliente que tem a confiança dessa. Então, se pega assim, são clientes que geram valor, então é muito legal isso. E o EPI é realmente, a gente tem que pensar, será que você está gerando valor, ou você está gerando um custo para o trabalhador? Então, é a mesma paralela que eu faço com as análises. Não pode ficar na superficialidade, igual o Rodrigo falou, é um estudo. Se você colocar só na superfície mesmo, faltar o preço de um EPI, o preço de um EPC, não é só isso, tudo isso que envolve, então foi muito interessante essa discussão. É total, igual assim, você botar um EPC, eu não conheço nenhum, que não vai custar algum, a partir de milhares. EPI, às vezes você compra uma máscarazinha aí, custa R$5,00, alguma coisa assim, resolveu o problema, beleza, R$5,00, aí você multiplica pela galera, a troca, o cara para ficar correndo atrás, seu sistema para gerenciar isso tudo, põe na ponta do lápis. E um fator que o pessoal esquece, Gabi, o risco. Esse cara não está usando, tudo isso, tem que ter um componente ali que é o risco do negócio dar um problema. E qual que é o risco de um EPC dar pau se ele está com manutenção em dia, isso tem que entrar no custo do EPC também, lógico, e o custo de um EPI dar problema. É muito maior no EPI. Leandro, quando a gente pensa em metro agora, faz legislação também, o EPI, ele precisa do selo de qualidade do metro? Deve possuir? Vamos lá, Gabi, agora, deixa eu refletir agora. Foi pego do pulo. Ah, agora vocês me pegaram do pulo. Deixa eu lembrar da NR6, a última vez que eu li ela, faz algum tempinho. Eu acredito que não, pode ser um diferencial de qualidade que o EPI tem que ter o certificado de aprovação. E muitas vezes é feito pela Fundacentro, se eu não me engano, o IMETA também pode fazer alguma aprovação, mas selo do IMETA não, ele tem que ter o CA, correto? Correto. O IMETA tanto que ele não regularizou todos os EPIs ainda. Ele só tem para capacete, luvas e máscaras, e quando a gente pegou esse estudo aqui, também estava previsto para calçados, mas para o foco de segurança elétrica. Ah, legal. Máscara... Máscaras gerais. Não específica, não. Mas assim, o que eles fazem? Ensaio, eles fazem algum ensaio, você sabe dizer que... A gente vai ficar te devendo também. Então, beleza. Mas ensaios que são, mas sim, o IMETA tem alguns cuidados com alguns EPIs bem específicos. Então, ainda tem que ter esse... Não tem essa necessidade, mas é um ótimo, só para saber se o produto tem uma qualidade a mais do que o outro. Sim, sim, sim. Ótimo. É, o que é negócio, o ensaio é o órgão máximo de metrologia e qualidade do Brasil. Se você tem alguma coisa que foi ensaiada, e aí a gente tem que olhar também o tipo de ensaio, o cara ter só o carimbinho do IMETA lá não quer dizer muita coisa não. Você tem que ver para que foi ensaiada. Às vezes vamos pôr uma luva de borracha vinílica. Vamos colocar lá, o ensaiou, fez um teste de resistência dela. Ah, tem um carimbo lá, o IMETA ensaiou isso aqui, o negócio não rasga até... Esticado, né? Esticado. Pô, beleza, mas eu ponho a mão ali nela, o solvente entra inteiro. Então, não adianta nada. É o que a gente fala até de acreditação de análise aqui. Ah, o laboratório é acreditado. Em quê? Para quê? E como foi feita essa acreditação? Porque a acreditação não é do laboratório, é do parâmetro que está sendo analisado. Então, tanto é que no Brasil é cheio de laboratórios que têm acreditação de um, dois, três, ou quatro parâmetros e grande maioria dos testes que eles fazem não são acreditados. Então, não adiantou nada aquela fotinha bonita lá do certificado na parede. Então, é a mesma coisa dos EPIs. Ah, logo do IMETA, estou tranquilo? Nem tanto, né? Depende, né? Depende. Tipo, se for ensaiado o parâmetro que eu quero, sim. Se não, não adianta estar de nada. Mas também, teoricamente, se tem o que é o CA, o certificado, teoricamente, você está ok também de proteção. Não, é. O CA é... É obrigação. É obrigação. Nem é algo difícil. Se não tem o CA, nem ponha para dentro da sua empresa, né? Então, porque tem que ter. Exatamente. Tem que ter. Senão, não vai ter validade alguma. Então, pode falar. Não, eu já ia mudar de assunto, se tem alguma coisa aí. Não, mas tem um negócio legal, acho que é um site que todo mundo usa, né? Para você consultar se o equipamento tem CA ou não. Para quem tem cenário, os mais velhos, macaco velho, já sabe, é o consulta CA. Então, você joga lá, pega a luva, o material, ele te dá o CA dele. É bem interessante, você consegue baixar os históricos dele lá. Então, é bem legal. É ótimo. Agora, quando a gente pensa em EPI também, né? A gente que trabalha em laboratório, trabalhou em laboratório há muito tempo, a gente pensa em máscara, luva, jaleco. Mas quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que o EPI praticamente protegeu o corpo inteiro, né? Então, você tem EPI para toda a parte do corpo. E aí, a gente vai agora, tipo, aprender aqui, junto com o pessoal que está escutando a gente, os principais EPIs e falar das principais zonas que são atendidas aí. Por exemplo, a cabeça, né? A zona auditiva, a respiratória e vamos passando por todas aí compartilhando um conhecimento aí com a galera. Que agora é pegadinha, vamos ver se você está bem, sabendo bem sobre cada zona. Teste do Leandro. Vamos lá, vamos lá. Porque a gente tem anotado aqui. Vamos lá, o que você se preparou. Então, a gente pode começar pela cabeça, então, né? Os famosos capacetes. Aham. Tá, o que vocês querem que eu fale? Eu não entendi. O capacete vai ter, os tipos de capacete que tem? É, o que eles protegem, né? Óbvio que é a cabeça, mas assim... Mas do que eles protegem, né? O que eles protegem? Não, não é aquele capacete que a gente vê, enfim, de papel alumínio para proteger das conversas alienígenas, né? Não, o capacete é contra acidente, né? Queda de material, você bate a cabeça em algum lugar e eu preciso para sair da garagem do prédio aqui desse capacete. Boa ideia, vou comprar um, porque aquela viga lá dá no meio do meu coco, assim. Então, vou comprar um capacete para toda vez que eu sair do elevador, eu vou evitar qualquer concussão. É mais concussão, né? Qualquer tipo de impacto que você tiver na sua cabeça, o capacete é feito para isso. E aí, tem vários tipos de modelo, já tem uns que já vem que tem protetor auditivo, apesar de que os fonoaudiólogos que eu conheço não gostam muito porque a vedação não é tão legal, etc. Mas a capacete também tem o capuz que entra na zona cabeça, né? E também tem contra-choques elétricos e que é muito comum, bombeiros que é providente de calor também. Ah, sim. Mas choque elétrico, só dele ser de plástico, espera-se que ele não conduza a eletricidade, né? Mas ele pode ter nenhuma peça metálica também, né? Tem uma classe inteira só para eles, eu acredito? Isso eu não sei mesmo. Eles são cheios de detalhes, tanto as abas dos capacetes também tem diferenciação para o tipo de serviço que você vai utilizar, porque às vezes você não precisa de um capacete com a aba toda, né? Você precisa só de viseira, só precisa da parte de trás. Então, assim, não é tão simples, você já dá um capacete e vai lá. Tá, para a cabeça também tem os elmos, né? Da soldagem, não sei se eu já... Não, não, pode falar. Não, claro. Então, tem os elmos, né? Que o pessoal usa para a solda, principalmente para proteção de fagulhas, né? Queimaduras e etc. E também pela luz da solda, né? Porque senão pode bater lá no cristalino. Então, tem mais uma proteção da cabeça aí. Muitos vão falar, ah, tem proteção respiratória ainda. Contexto, participei de um curso de riscos em solda e o cara apresentou lá um estudo que eles fizeram. Não há evidências ainda que ele é um respirador ou protege contra... O elmo. O elmo, que ele diminui. Porque, sei lá, fizeram várias medições dentro e fora e, tipo assim, não foi conclusivo. Tem hora que dá maior fora, tem hora que dá maior dentro e a variabilidade, posição do soldador, tudo isso influi. É, realmente dá para enganar, né? Porque ele vem na frente do rosto e o povo deve fazer essa confusão mesmo. Ah, se você colocar a sua mão na frente e fazer alguma coisa... Protege não, tá? Pois é. Mas é interessante que não vai ser uma proteção só da cabeça. No caso, vai ser a face toda, né? Sim. E os olhos também. Sim. A saudade. A gente estava falando da cabeça. Eu dei um pulo aí. Não, não tem problema, não. E a gente também tem a zona auditiva, né? Os famosos abafadores. Só para finalizar o capacete, acho que tem uma curiosidade que eu gostei, né? Que as cores dos capacetes, elas não são regras. São sugestões que falam para utilizar para separação de funções. Nível de erar. Nível de erar. Então, assim, se alguém quiser trabalhar com um capacete amarelo, com a vontade. Não tem problema. Mas eles sugerem que as empresas separem isso para poder identificar melhor. Acho que o Rodrigo está querendo um capacete diferenciado. Eu quero usar um chapéu bonito aqui. Não, eu vou comprar um rosa. Eu estava usando a anteninha diferente no Natal. É, eu acho. Então, voltem no podcast do Natal e vejam essa cena deprimente. Nosso primeiro trabalho de campo, então, capacete colorido para todo mundo. Isso. Beleza? Aí a gente... Não pode falar, Gabi. Eu ia zoar, que era multicor. A gente pode passar para a zona auditiva, então, que vai ter o abafador de ruído e os tampões. Então, aí tem uma questão, né? Qual utilizar? Vai ter diferença entre eles? Isso é... Primeira coisa, vai estar relacionado com o nível de proteção que você necessita. Isso é muito importante você olhar. Também, se você faz medição de ruído com espectro de frequências, então, é bom olhar também porque depender de determinado abafador é... Se utilizar um método longo, né? De atenuação de ruído. Então, se você olhar as frequências determinadas, abafadores são melhores do que uns, do que outros. Então, aí você consegue direcionar melhor qual o tipo de abafador. E além de praticidade, né? Da questão. Então, não adianta eu ter algum tipo de... de... de abafador ou tampão ali se eu tenho outras coisas que podem... Durante a... a realização das tarefas que ele faz impeçam que ele utilize isso. Vamos dar exemplos aqui, por exemplo, a questão do capacete. O capacete é um... alguma coisa impeditiva ou que atrapalha a utilização de abafador. Quer queira, quer não, ele vai diminuir a proteção mesmo. Então, não é recomendado. Então, tem todas essas questões. Então, você tem que sempre jogar aí e ver qual que se aplica melhor e também com o tipo... o nível de proteção que você precisa aplicar aí no trabalhador. Então, tem essas questões. Acaba que o nível de proteção os abafadores, os tampões, em geral, eles têm várias opções. Então, acaba que existem opções que funcionam no mesmo nível. Então, acaba que é isso. É identificar o ambiente para ver se pode atender ou não. Porque é muito da adaptação do trabalhador. Sim. Poder usar um ou outro. É mais confortável também, né? Qual que é a maior para a aceptibilidade? Porque uma das previsões, inclusive, para a NR6 é que o EPI seja especificado de cima para baixo, ou seja, da gestão para o funcionário, mas que também as CIPAs, os representantes ali dos trabalhadores tenham também o direito de isso, de ponderar entre modelos, escolher o que é mais confortável. Isso também é previsto para a NR6. Sim, claro. É super importante, porque é que negócio, você vai usar um negócio que te incomoda, já não é o melhor ainda. Então, a gente tem sempre que casar qual que é o melhor, porque se você optou por EPI, é a galera usar o EPI. Então, se você for a contra gosto desses, você está só jogando dinheiro fora. É difícil. Agora, Leandro, uma curiosidade mesmo, qual EPI que eu vou usar para prevenir de compostos auditivos, autotóxicos? Uma pegadinha, hein? Então, para prevenir dos autotóxicos, para quem não sabe, são aquelas substâncias químicas que podem causar perda auditiva, mesmo que a exposição a ruído esteja abaixo do limite de tolerância ou sequer exista. A exposição a ruído sempre vai existir, mas em valores quantificados deles, né? Então, Gabi, seria um ou um respirador, né? Porque é a inalação desses produtos que iria causar a perda auditiva. Mas, assim, o quanto que eu preciso proteger é a grande incógnita ainda. esse é um tema que é relativamente novo, né? Se a gente está falando de HO aí que tem 70, anos 60, a gente está falando de 40, 50, não, 40 não, 70 para cá, 50, 60 anos, mais ou menos. Isso é bem mais recente, é dos últimos 5, 10 anos aí que tem se falar de autotoxicidade. Então, é algo que o pessoal está estudando ainda, mas não tem ainda nenhuma evidência para saber o como proteger e o que, né? Mas se eu fosse falar assim, a primeira coisa é respirador. Eu tenho que evitar que o cara inale aquilo ali. Então, é perda auditiva, mas vem pelas vias respiratórias. vias aéreas. Já que está falando de respiradores, então agora... Agora vamos lá. Zona respiratória, máscara e respiradores. Aham, o que mais que tem? De proteção respiratória? Não, das vias aéreas para vocês falarem que tem vários tipos. Não, máscara e respiradores, mas dentro deles tem vários subgrupos, separações. Nossa, vamos lá. Vamos levar do PPR, da Fundacentro. E o Elmo que você falou também, ou será que não? Fica aí. Agora a gente vai até ficar caladinho porque vamos escutar o mestre aqui agora. Não, não parece. Essa não é a minha praia, não. Eu vou ter que chamar a Georgia, a minha amiga lá que manda desses paranauides aí. Então, eu acho que para começar, só para deixar já começar, falando que as máscaras podem ser descartáveis ou utilizáveis. Então, já se inicia em cima disso para poder trabalhar os tipos de máscara. É, um detalhe importante, voltar, só assim, rebobindo um pouquinho para voltar para os protetores auditivos, quando se usa protetor auditivo é muito recomendável que se faça um programa de conservação auditiva, PCA. Por que eu lembrei disso? Porque quando a gente fala de respirador, a gente tem que ter o PPR, Programa de Proteção Respiratória, que é obrigatório. E essa é a grande coisa que eu quero trazer aqui. Se você dá a máscara, você dá qualquer tipo de respirador, obrigatoriamente tem que ter um PPR implantado, tá? Agora, não vou lembrar qual que é a lei que fala isso, mas fala que tem que ter obrigatoriamente um programa de proteção respiratória. Então, vamos lá. Tipos de respiradores descartáveis, os mais comuns, aquelas máscarazinhas lá, são as peças semifaciais filtrantes, que são as PFFs, então, peças semifacial filtrantes, a PFF1, PFF2, PFF3, que elas são para particulados, elas não podem ser utilizadas para vapores. apesar de que tiveram algumas empresas que fizeram PFF1 traço VO, vapores orgânicos, mas não era, ela não protege contra vapores orgânicos, ela tinha carvão ativo para reduzir um pouco. Protege para pequenas conflores. Mas era o dor, alguma coisa assim. Aquelas máscaras que tem uns dois, pequenininha, que tem filtros, não é? Não, às vezes ela era meio pretinha, assim, que eles colocavam no meio do tecido dela, carvão ativo. Entendi. No meio ali, mas no filtro não tem a quantidade suficiente ali para que haja proteção contra vapores orgânicos, não. Então, essas cartazes estão para particulados e também o que está tendo agora muito, o que está na moda é para biológicos. É, sim, para o COD 19, coronavírus, né? Brasileiro é foda, não sei se vocês viram também, a máscara ali está custando um olho da nota no Brasil já. E é máscara correta ainda, porque também tem máscaras que não vão adiantar para riscos biológicos. E é engraçado que assim, ao longo da carreira da gente, a gente vê muita coisa, né? Vê a gente mexendo em um laboratório químico com aquelas máscaras de cirurgião, está protegendo mais a solução dele do que ele da solução. Mas talvez seja isso, cara, se você está lá no seu doutorado fazendo essa avaliação que tem que dar certo, acontece a solução. Ela é mais importante. É verdade. Mas essas máscaras aí, elas são descartáveis e requerem, quando a gente está falando de programas de proteção respiratória, isso aí a gente tem que ter todo respirador que tem vedação ou tem aquele ajuste, né? No rosto, você tem que fazer ensaios de vedação. No caso aí do PPR, essa aí pode ser um ensaio de vedação qualitativo. Então, você não precisa ter o quantitativo. Ou seja, resumidamente, você vai borrifar um negócio que é doce ou amargo na cara do cara e vai ver se ele vai falar que sentiu o gosto do negócio ou não. É mais ou menos o outro. É o gosto mesmo? Uhum. Ah, mas... Por que é o gosto? Não cheio, talvez? Pode ser um fedorento também. Então, assim, é um ou outro, mas geralmente só é Birtex ou Sacarina. Birtex é amargo e Sacarina é doce. Só que aí tem esse negócio, os pulos do gato. Quando você faz isso e o cara não quer usar a máscara, ele chuta assim, ah, tô sentindo, não tô sentindo e é fácil mudar. Lá nos Estados Unidos quando eu tava lá era uma fumaça fedorenta que tacava e irritante que tacava na cara, né? Não é assim, né? Você põe o capuz. Você toca um cano e você... Não, não é bem... Não é spray de pimenta na cara. É, não é bem assim, mas assim, mas que é aquele que eu não põe você dentro do capuz e bombeia, tem toda a técnica contra as bombeadas que tem que ter, mas lá era pra gente ver se tá vedando bem e era meio que assim, jogava fumaça na cara assim, um negócio altamente irritante, assim, movimentar, você tem que movimentar de preferência até do jeito que você fala e ver se você sente. Só que como é altamente irritante, você consegue ver na cara do cara se ele tá sentindo uma parada, não, vai. Então, dá pra fazer isso também. Então, essas peças semifaciais aí, elas são qualitativas, pode fazer ensaio qualitativo, mas, e o sempre importante que os funcionários tem que estar treinados é fazer os ensaios de vedação qualitativa. Então, você tem que tapar, soprar, puxar pra ver se ela é infla ou não, etc. Tem todo o passo a passo lá na Fundacentro, no PPR, na Fundacentro, que a gente tem que testar. Então, obrigatoriamente, antes de entrar na área com o respirador, você tem que fazer os testes, nem a ensaia, o teste de vedação dela pra saber, às vezes a borracha tá ruim, você já vai ter que trocar ela toda, então você tem que tapa as entradas, sopra e puxa pra saber, se tá vedando bem ou se não tá vedando bem. Resumidamente, é isso. E a semifacial, e também tem a de face inteira. É, que aí pega, né, a face inteira, tem essa peça semifacial, semifacial descartável, tem a peça semifacial também que é a, que ela não é descartável, você pode colocar cartuchos e tudo mais, e tem a facial inteira. E a diferença entre esses negócios é o fator de proteção e também a, a proteção que ela faz, a outra face, a facial inteira faz proteção dos olhos e tudo mais, né. E aí tá essa, essa daí, basicamente, o que se colocou é que, ela, não é obrigatório, mas é assim, você tem que fazer o ensaio, o teste de vedação quantitativo, porque se você não fizer, o fator de proteção dela, despenca, se eu não me engano, me corrijo, não tá errado, se era mil vai pra dez, ou se era mil vai pra cem, ou alguma coisa assim, agora de cabeça eu não lembro exatamente. Ela tem que ser feita um ensaio de vedação quantitativa, então tem um equipamento que mede como que tá a vedação dela no rosto, então se tá aprovado ou não, então tem que fazer. E aí, por que que eu falo que é basicamente obrigatório? Porque essa máscara é cara pra chuchu. Então, se alguém opta por ela, é porque precisa de um fator de proteção mais alto, geralmente. É uma situação complicada, né? É, ou pode ter respingo, lógico, mas em situações normais em que a concentração é muito alta, se ele optar por ela, porque ela é cara, é porque ele precisa de uma proteção maior. Mas se você não faz o ensaio de vedação quantitativa, o fator de proteção dela cai. Então, assim, é quase que obrigatório, então se você optou por ela, você vai ter que fazer o quantitativo, né? Não, mas se optou por ela, é uma situação, provavelmente, também que é pontual. Você vai ter que, não conseguiu pensar em outro modo de evitar situações de contaminação, que é muito caso que tem que fazer uma proteção de EPI rápido, né? São situações que são muito comuns. Mas eu te falaria que, infelizmente, não, Rodrigo, eu fui numa fábrica, uma vez, o cara mexia com amônia. E aí, ele fazia soluções de amônia, pegava uma bombona, eu acho que já aconteceu esse caso para vocês um milhão de vezes, que eu fiquei realmente muito assustado. O cara pegava, bombona de solução de amônia e virava num balde e misturava ou nitrato de prata ou outras coisas, eles faziam espelhamento de negócio. E aí, era um quartinho fechado e o cara com, sem nenhum EPC nem nada, uma máscara facial inteira. Ótimo, né? Pronto. E é um negócio que eu fiquei abismado e eu falei assim, cara, imagina como é que deve estar dentro desse negócio com amônia sendo liberado ali o tempo inteiro. É bem punk. Então, eu fui surpreendente, mas tem muita empresa e olha que tinha engenharia. E quem falou, eu cheguei para o engenheiro de segurança e falei assim, cara, lá embaixo o negócio está perdendo. Não, estou usando a máscara lá. Imaginei, né? Eu nem quis evoluir mais, aí eu só fiz uma pergunta, assim, você tem histórico desse trabalhador ir no posto, alguma reclamação? toda semana ele está lá. Que coisa. Será por quê? Altamente irritante e etc. E a sorte dele que era um cara muito novo, porque se não, se fosse talvez uma pessoa mais debilitada ou alguma coisa, poderia o cara dar um piripaque e capotar ali dentro. Talvez tenha, assim, uma falsa impressão de que a máscara facial inteira, toda vedada, tenha uma maior proteção, talvez, uma falsa impressão nesse sentido. Porque ela vai proteger também, dependendo do tipo e do cartucho que você utilizar, até fungos e gases. Talvez passe essa falsa impressão. É que, aí você vê, tipo assim, quando a gente pensa em facial inteira, a primeira lembrança que vem na minha cabeça, assim, são os bombeiros. Com um cilindro de oxigênio e um facial inteiro, assim, né? Então, aí a galera pensa, o cara está entrando na parada, ele está pegando fogo, né? Tipo assim, aí você vai até proteger. Mas só que, lá, ele tem a, ele usa cilindros, cilindro de oxigênio, é diferente, a situação é completamente diferente. né? É mais um caso para ver, então, também assim, não é só cilindro de oxigênio de colocar uma proteção de máscara, às vezes tem que usar até cilindros, dependendo do local que for fazer esse trabalho. Sim, proteção respiratória é um negócio muito, muito sério, né? Então, assim, se for, por exemplo, emergência, né? Então, aí, usar cilindros é crucial, porque o que que geralmente ocorre em emergências? A gente desconhece qual que é a concentração do negócio ali. Então, você tem que ir com proteção lá no palo, porque para evitar que ocorram exposições. E aí, trabalha com, tem outro diferencial das máscaras, até as máscaras de pressão negativa e pressão positiva, né? Não sei se vocês botaram aí. Não, pode falar. Então, pressão positiva é, por exemplo, você tem ar mandado ou você tem um suprimento de ar. Então, por exemplo, os cilindros ou você tem, por exemplo, um compressor fora que manda. Então, dentro da máscara ela tem uma pressão positiva, ou seja, o ar não entra, ele só sai. Então, aí a gente tem os capuzes, você tem, a do bombeiro é uma máscara de pressão positiva, ela tem uma válvula que deixa o ar sair, não deixa o ar entrar. E as máscaras de pressão negativa são essas que a gente está acostumado com respiradores. Então, a válvula ela não deixa ser respira, então o ar vai entrar somente pelos respiradores ali e vai ter uma válvula de exaustão. Então, ela tem uma válvula de fricção e uma válvula de exaustão, tem os dois sentidos aí. Então, essa de pressão positiva não precisa dos cartuchos? Não, ela não tem cartucho. Então, igual a do bombeiro são suprimentos, tem o cilindro de oxigênio ou tem aquelas que tem tem tipo um motorzinho que faz regeneração de oxigênio e tudo mais, então, ela não tem cartucho. Ela joga ar limpo para dentro ali toda vez e tem todo um parâmetro agora para determinar que tipo de ar que está ali dentro. Então, por exemplo, quando a gente fala em cabine de jateamento que é o cara com capuzão parecendo aqueles aqueles mergulhadores antigos, sabe? Então, vai com capuzão escafando e vem a mangueira com o ar mandado assim. Então, você tem um compressor ou um ventilador lá fora em uma região que tem um ar e tem toda a qualidade ali. Tem que ter determinado teor de CO, CO2, óleo, porque quando você está mandando via compressor de ar ou alguma coisa assim tem todo um parâmetro de qualidade ali para esse ar que está entrando ali para dentro também ser de qualidade. E o principal, você não vai pegar também um ar de uma região que está totalmente contaminada e não está fazendo a máscara do cara. Você pode não gostar desse funcionário aí que resolveu alguma coisa. Isso é comum em cabines de pintura. Eu já vi cabine de pintura com máscaras de ar mandado facial inteiro ou capuz ou cabines de jateamento etc. Que eu vi muitas pessoas utilizarem. E aí a opção que cada um tem que fazer na hora de escolher qual tipo de respirador é sobre a rotina ali. Às vezes vai ser melhor utilizar um capuz ou vai ser melhor utilizar um respirador normal. E tem outro detalhe, hoje aqui nenhum de nós três poderíamos usar um respirador dos homens. Desculpa, só a Gabi poderia ter usado um respirador aqui hoje que é por causa de quando você usa respirador de convedação porque nós três estamos com barba. Tem essa questão. Então tem tudo isso. Então assim, tem a outra briga que você tem que comprar. Na moda agora que está todo mundo querendo usar barba, tem que obrigar todo mundo que usa respirador de convedação a tirar a barba. não pode utilizar respiradores com vedação com barba. Então tem que fazer barba todo dia. Nossa. Então tem toda essa questão. Achei que era só ruim usar máscara. Tem mais forência. E quando você pensa dá uma máscara para ele, ninguém pensa nisso. Não. Já deu a máscara? Tá bom. E detalhes. É incrível. São tantos detalhes, tantas coisinhas. E agora nós como homens pensamos assim que você vai fazer uma atividade que você vai começar a suar. e você fez barba naquele dia com gilete. Começa a pensar que você tem uma parada na sua cara e você suando e esse negócio ardendo, coçando lá dentro porque você fez barba naquele dia. Cara, ele não é de Deus não, na boa. Pelo amor de Deus. Ninguém merece mesmo. Então aí tem essas questões todas. Eu fico, sempre que eu vejo alguém com a máscara facial inteira, eu só fico pensando nisso. Cara, esse cara fez barba hoje e a ideia tá suando e coçando ali dentro pra caramba. Mas você espera que ele tenha feito a barba, que pode ser também que tá o cara lá com a barba igual ao Papai Noel e a máscara só em cima, só pra fingir que tem. Exatamente. Aí, por exemplo, quando você usa outros tipos de EPIs que não são de vedação, tipo capuz, etc., você pode permitir que a pessoa o utilize sem barba. Então tem todo esse jogo de cintura que você tem que avaliar qual que é a melhor opção pra aquele ambiente, que às vezes alguns vão ter até o mesmo fator de proteção. Porém, a aplicabilidade naquele ambiente ou até porque as pessoas que estão envolvidas ali vai ser mais complicada, né? Liliano, você já até falou aqui, mas o que é o cartucho químico pra proteção? O cartucho é um filtro, é um filtro que pode ser um filtro mecânico ou um filtro também com uma dissolvente. A grande maioria, o mais conhecido são os cartuchos de carvão, que é o mesmo princípio do tubinho que coleta a amostra, então você vai ter muito carvão ativo ali que ao ar, ao passar, né? Eu posso fazer a minha avaliação química com a máscara em vez de um tubo transgênico-pacional? Pode, né? Até parece. É, Rodrigo. Sempre uma. Você acha que ninguém teve essa ideia já? Pior que eu achei a ideia boa. Mas a gente teve um cliente que entrou em contato com a gente para a gente testar a quantidade de... Dos cartuchos, né? É, quanto que tinha de massa ali do agente naquele cartucho. Então, não dá para a gente saber concentração, porque a gente não sabe quanto de ar que o cara respirou no dia. Mas... É um indício de que o cliente tem realmente tal e se está filtrando. É, mas... Aí é o teste de vedação que não vai nos dar também essa... Essa informação, né? Mas aí o cartucho, por exemplo, é esse. Um dos mais comuns é o uso de carvão ativo. Vai respirar, o ar vai lá para... Vai passar nesse carvão e o contaminante vai ficar retido. Aí tem várias classes de cartuchos. P1, P2, P3, né? Que aí vai o tamanho dele, que é a proteção que ele vai proteger. O P3 é uma lata desse tamanho, assim. É pesado. E quanto maior o cartucho, mais difícil respirar. Então, tem essas outras aí. Ah, e detalhe, né? Estou esquecendo, né? Para usar respirador, o cara tem que estar apto a usar respirador. Você não vai pegar um cara asmático que fuma o dia inteiro, que a capacidade respiratória dele está lá embaixo. Vai pegar uma máscara na cara dele. Imagina, você pega um cara e põe um cartucho P3, assim, que o negócio tem uma resistência para entrar de ar gigantesca. Você põe um cara desse lá, ele morre. Vamos falar de ar, né? Então, tem tudo isso. Tem vários ensaios médicos, né? Que tem que ser feito no trabalhador para saber se ele está apto a usar o respirador. Tem tudo isso também, porque precisa da capacidade cardiorrespiratória dele suficiente para ele utilizar um respirador. E como que é a vida útil desses respiradores? Isso aí, meu filho, é só verificando com os fabricantes, porque a 3M, que eu sei, podcast com 3M, se quiser patrocinar, fica à vontade daquilo. A 3M, o que ela faz? Ela tem um software dela para quem utiliza, ela faz algumas estimativas de validade, por exemplo, dos cartuchos. Então, você pega lá qual é a concentração média que você tem no ambiente, e lógico, então, você já mediu, porque se você está dando um cartucho, você sabe a concentração, você sabe qual é o fator de proteção, tende a ser isso, ela te dá, você bota a temperatura, umidade daquele ambiente ali, ela tem um algoritmo dela lá que ela te dá mais ou menos a vida útil. A 3M tem uns pulos desses daí. Ou, também é o seguinte, a gente está falando de vapores, se a gente tiver de algum vapor que tem um limiar de odor suficiente, a pessoa começou a sentir o cheiro, opa, já era. Isso, um cartucho. Agora, na máscara, é fazendo teste de vedação. Então, o teste de vedação e o ensaio, é, o ensaio de vedação e o teste antes de colocar. Então, vê se ela está vedando bem, etc. Então, por isso tem que, toda vez que você colocar, você tem que ter ela, porque ela tende a ressecar e tudo mais, e parar de vedar bem, né? Então, e as descartáveis são, o nome já diz, né? Descartáveis. Usou, tirou, joga fora, porque ela tem que adaptar no nariz e tudo mais. E dos filtros mecânicos, então, se você não consegue respirar também, porque já... Morreu. Porque ele encheu, né? Porque o filtro mecânico, ele é de... Sim, mas aí também, ou seja, eu, é que, como não é a minha especialidade total, é, 3M tem lá um algoritmo dela, que você, a concentração de particular, que você tem no ambiente, e tudo mais, temperatura, etc. ela consegue te dar uma estimativa, nunca é tão fidedigna, que vai depender de várias coisas, uma estimativa da validade desses, como é que fala? Desses filtros. É, tanto que a sugestão é do filtro mecânico até quando aumenta a dificuldade de respirar, porque esse filtro também já deu. Não tem como forçar mais a pessoa, puxar mais ar nesse filtro, né? Isso. E é bom que a gente sabe que funcionou também, quer dizer, que então o filtro realmente estava, tinha realmente um particular no ar, que precisava ser retido. É, interessante aí, os filtros de cartucho, né, de químico, eles podem ser tratados quimicamente ou não, é uma obrigação, e os mecânicos, eles podem ser tratados eletrostaticamente, né, então para reter os particulados também. E aí, isso que você pautou, você está dando a máscara, tem que conhecer, então conhecer o tipo de contaminante é, tipo, crucial, não é um menino. Crucial. Não, e outra coisa é, até precisa selecionar o filtro, né, porque, por exemplo, tipo, qual tipo de cartucho você vai dar, vai depender do agente, não é geralzão, não, até para os vapores. Se é vapor orgânico, é um, por exemplo, formaldeído, eu sei que, na 3M de novo, patrocine, é, 3M tem um filtro específico para formaldeído. Então, aí, você tem que saber o que está no ambiente ali, senão, é, que é negócio, é sorte, tira no escuro aí, para ver se dá certo. E Leandro, só para terminar, porque eu acho que já está longo, e a gente vai continuar esse podcast, mas, como que é o fit? Parte 2? Parte 2, parte 2 GPIs. Como que é o fit test das máscaras? Como que ele é feito? Fit test, então, ensaio de fit, né, fitness daqui, ensaio de vedação, né, tem o qualitativo, que é esse que eu falei, que você manda o negócio na cara do cara, e vê se ele sente, eu estava brincando, é, você põe um capuz nele, assim, e tem esse, borrifa, uma solução, ali, para ele respirar, muitas vezes, sacarina, outras vezes, birtex, que é, um é amargo, outro é doce, por quê? E outra coisa, você tem que saber se a pessoa tem sensibilidade para aquilo, né, é o principal, né, você vai pegar, vai que a pessoa não sente amargo, aí você está atacando, tá vedando, tá vedando, aí o cara não sente gosto doce facilmente, então, você tem que dar borrifadas, antes, sem a máscara, para o cara sentir o gosto, que gosto que está, você não conta também, né, amargo ou doce, não sei, você fala lá, o que você está sentindo, estou sentindo um gosto doce, aí tem todo um procedimento no PPR, leia o PPR da Fundacentro, a quantidade de bombadas, etc, ali, então, aí você faz esse teste, dado qualitativo, alguns tipos de respiratividade, você já pode liberar, mas detalhe, tem que fazer com cada um que está usando o respirador, não é tipo o GHE de amostragem, não, é cada um, então, aí você tem que olhar, se a pessoa está usando bar, se ela tem uma cicatriz no rosto, e etc, e, você vê isso, através desse ensaio qualitativo, quantitativo, você tem alguns dispositivos, em que você coloca lá, e ele consegue medir, qual está sendo a eficiência, da vedação, dela, existem várias técnicas, o mais conhecido é o Porta Count, que ele mede a quantidade, por exemplo, de particulado, que está entrando, está saindo, a diferença entre lá dentro e lá fora, e ele te dá, aí tem os parâmetros de aprovação, existe um outro, que é por diferença de pressão, que é o que, se você quiser também patrocinar, daqueles, a FASTER, nosso amigo Reinaldo, do Marcelo, a gente sempre fala deles aqui, eles têm lá, se eu não me engano, é a diferença de pressão, entre dentro e fora da máscara, então, você consegue ver também, aí tem, esses parâmetros, tem que fazer em todo mundo, igual eu falei, e tem que refazer, ele, principalmente, por exemplo, se a pessoa emagreceu muito, então, aí tem que, também tem perdido o uso, porque a máscara é vedação, então, a borracha, o que estiver vedando, também tem desgaste, mas na verdade, ela é para determinar o tamanho, entendeu, então, por exemplo, o Douglas vai usar MP, ou eu vou usar G, 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 ou CM, ou G, entendeu, eu vou determinar daquele modelo, que dá uma boa vedação para mim, aí eu posso continuar, utilizando o mesmo modelo, o mesmo tamanho, mas por exemplo, vamos supor que eu emagreci para caramba, pô, aquela máscara, tem que ver se ela está vedando legal ainda, então, você tem que testar na pessoa, fazer o fit test, então, nela sempre, para saber se, ou se também ela, pô, tem uma cicatriz, onde rola a vedação, não dá, então, tem que, tem sempre esses cuidados aí, na hora de fazer, então, se a empresa já é uma nutricionista, ela vai ter que, ajudar também nesse trabalho, ela anota lá, se a pessoa, como é que está indo, como está a evolução dela, mas é no olhar mesmo, então, e contar com o trabalhador também, nos primeiros sinais, que ele está sentindo, se for possível, é claro, sentindo que ele está tendo disposição, comunicar também, fazer um novo fit test, para, para saber qual que é o melhor tamanho, o melhor modelo, que vai se adaptar a ele, então, o fit test, você tem que usar modelos e tamanhos, de máscaras diferentes, para você selecionar, para aquelas pessoas, e você ter, por pessoa, a fichinha, tem que fazer, o Douglas, vai usar respirador tal, tamanho tal, e toda vez que for pegar, já está designado, respiradoria, e as máscaras podem ser compartilhadas, ou é pessoal, intransferível, melhor ser individual, lógico, se for do mesmo tamanho, beleza, mas eu não vou pegar a máscara, que a Gabi está usando, está claro, que não vai servir, mas é porque, tem lugares, que tem funções, de manhã e de noite, se conseguir bater, o biotipo, de funcionários, como é que está o procedimento, de armazenagem, limpeza, guarda, etc, então, cada um com a sua, em tese, teoricamente, poderia, mas se fazer isso acontecer, é impossível, gestor higiênica também, Rodrigo, por favor, que isso cara, se como o dente, a gente coloca a máscara, sabe que ele não gosta de tomar banho, tomei hoje, legal, mas a parte 2, o que nós vamos falar, não, surpresa, mas é PIs ainda, acredito, luvas, eu sei, luvas, óculos, mangotes, sapatos, tem bastante coisa ainda, você achou que era rápido? Não, não achei não, eu não estou querendo spoiler, eu acho difícil já, a gente pode falar até de aventais, a gente pode falar do avental, do pipoqueiro também, e aí, será que protege, ou será que é só para, não sabia que é um pipoqueiro, não, fechou então, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, aí desse episódio, tenham aprendido, aí do mesmo jeito que a gente aprendeu, porque eu estou surpreso, com várias coisas aqui, então, a gente se vê no próximo episódio, não percam, principalmente se você gostou, se você está vendo a gente pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, liga o sininho aí, para você receber todos os nossos vídeos, a gente também está no Spotify, no Deezer, todo lugar onde tiver podcast, a gente está lá, podcast e por aí, qual é a palavra-chave do YouTube hoje, quem escutou todo, ah é verdade, eu estava, não me esquecendo, quem escutou até aqui, você que é bom nisso Rodrigo, jaleca do pipoquê não, não, não gostei dela, respirador, tem que ser sem barba, muito grande né, hoje você está muito indeciso, hoje está difícil, não, vamos lá, fala assim, 3M patrocina, eu acho que é uma boa, hashtag 3M ainda para achar isso, hashtag 3M patrocina, então quem assistiu até aqui, boa, boa, hashtag 3M patrocina, vamos lá, vai que vira trend isso daí, é vai que até 3M começa a ver, que é patrocinagem, subi a hashtag, beleza, é isso aí pessoal, continue seguir a gente, e te vemos na próxima, até a próxima pessoal, a gente se vê na próxima episódio, ninguém quer falar isso, que vocês continuem respirando bem por aí, deixa para você Leandro, você não fala muito isso, então tá bom, tchau para vocês gente, tchau,